Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje eu estou aqui no estádio Mineirão, que será o nosso plano de fundo. Estou aqui na esplanada e estou aqui para deixar a mensagem de ano novo. Infelizmente, o ano de 2020 foi difícil. Mas, nossa, todos os nossos planos foram por água abaixo, né? Eu tinha muitos planos de fazer muitas viagens. E aí a pandemia, ela trouxe esse momento de reflexão, esse momento de introspecção, né? A gente ficar mais em casa, olhar mais para dentro de si mesmo, fazer uma autoanálise, ficar mais com a família, aprender a ser mais tolerante, aprender a orar pelo próximo, aprender sobre responsabilidades, né? Foi muita coisa pesada esse ano de 2020. Eu fiz pouquíssimos passeios, bem pouco mesmo. E acho que, como a maioria, eu tive aqueles momentos de dificuldade mental, de saúde mesmo. De saúde mental. E precisei das minhas escapadas também, né? Felizmente, na minha família a gente não teve nenhum caso de Covid. Nem mesmo, tanto simples quanto grave, né? Mas, foi bem difícil passar por esse ano. Eu tive que aprender uma coisa que eu nunca cogitei na vida, que é trabalhar em casa. Nossa, é muito difícil, né? Imagino que foi para muita gente. Bom, estamos finalizando o ano. E como eu sempre faço aqui no canal, eu sempre deixo aquele trailer, né? Com as melhores coisas que teve aí no ano no canal. Em termos de vídeos. E foi um saldo muito positivo para o canal. Muita gente nova chegando. Muita gente participando nos comentários. E isso é muito bacana. Eu só tenho a agradecer a vocês por esse ano de 2020, que acompanharam o canal. Nós ultrapassamos os mil inscritos. Bem legal essa marca. E, bom, é isso. Eu desejo um Feliz Ano Novo a todos. Não vai ter muita comemoração. Não vai ter muita festa. Mas que seja muito bom para todos essa virada de ano. Que seja de muita esperança. Que 2021 possa nos surpreender positivamente, né? Vamos orar por todos que precisam. E torcer para que essa vacina chegue logo aí. E para a gente voltar ao normal e curtir muito mais aventuras. Então é isso aí, pessoal. Fica agora com o nosso mini trailer do ano de 2020. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.